Estamos concluindo um sonho que sonhamos todos juntos. É o kit escolar mais uniforme, completo para as nossas crianças nas escolas. Isso inclui blusa, short, casaquinho, meia, mochila e até mesmo tênis. Sabemos que muitos não tem nem condição de comprar roupas e ficar usando as suas roupas nas escolas. E será que essas crianças estão gostando? E até mesmo no frio tem casaquinho da melhor qualidade. Eu agradeço muito a Ivana e toda a equipe da Secretaria Municipal de Educação. E sabemos que para lutar para uma igualdade, para lutar por um novo amanhã, onde todos têm os mesmos direitos, precisamos economizar onde a gente consegue economizar e gastar onde a gente precisa gastar. Somos todos nós juntos, somando forças por um novo amanhã.